Música Chamado ouvinte, muito bom dia. No ar mais uma edição do nosso programa Palavra ao Munícipe. O programa este aqui é transmitido em todas as quartas-feiras. A partir das 14 horas e 10 minutos, mas hoje tivemos uma exceção. Havíamos convidado o Edil de Kilimani na quarta-feira, mas por motivos de falecimento, o programa foi ao ar, o Edil não veio e insistimos para que viesse ao nosso programa para esclarecer alguns assuntos. Edil de Kilimani, professor doutor Manuel de Araújo, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, munícipes de Kilimani. Como disse, ou como tenho dito, é sempre um prazer estar aqui na Rádio Paz para poder interagir com os munícipes da cidade de Kilimani. Estamos sempre abertos para este diálogo franco e aberto, onde vamos discutir o dia a dia da nossa cidade, os problemas, mas não é só para levantar os problemas, mas também as soluções, porque os munícipes têm algumas soluções e é sempre bom partilharmos ideias. Aquilo que nós achamos que vai bem, vamos melhorar. Aquilo que nós achamos que vai mal, vamos corrigir, porque esta é a nossa cidade e todos nós vivemos aqui. Dizer, de facto, que gostaríamos, em primeiro lugar, de apresentar as nossas sinceras desculpas, porque a hora em que estava marcado o debate, na quarta-feira, coincidiu com a hora do enterro da assessora, tanto da minha assessora para a área de administração pública, a senhora Maria Perdiz, que durante, diga-se de passagem, durante 48 anos trabalhou para o município de Kilimani. Eu tenho dito muitas vezes que, mesmo antes de eu ter nascido, ela já trabalhava para o município de Kilimani. Portanto, eu é uma pessoa que já estava na reforma e, quando assumimos a direção do município de Kilimani, achamos que, por bem, aconselho de vários munícipes ir convidar a ela para que viesse a assessorar-nos na gestão desta cidade. Apesar das várias pressões que recebeu de vários grupos sociais, incluindo alguns partidos políticos, ela, porque é uma munícipe de Kilimani, porque ama, amava Kilimani, ela ultrapassou esses obstáculos todos, ultrapassou essas pressões todas e veio trabalhar conosco e deu-nos um grande contributo. Era uma biblioteca, conhecia o município de Kilimani como a Palma, como nós conhecemos, a Palma dá em nossas mãos, perdemos esta pessoa e fica aqui a nossa singela homenagem, porque era uma munícipe que sempre deu tudo o que tinha a dar, todo o seu saber para que Kilimani fosse aquele Kilimani dos nossos sonhos. Paz à sua alma e apresentamos as nossas sinceras condolências à família. Muito obrigada. Como dissemos, é o mesmo tema, portanto, a vandalização do centro de tratamento de cólera. Atualizar aos nossos ouvintes que os nossos telefones já estão, ou estarão disponíveis dentro de 10, 15 minutos, mas aqueles que queiram enviar SMS em relação a este assunto podem enviar para 86063 0163 e o nosso número de telefone é 844837756. Nós anunciaremos dentro de 10 minutos, dentro de 15 minutos. Informa aos ouvintes que o nosso programa tem apenas a duração de uma hora e de Kilimani, como dissemos, que o nosso tema é a vandalização do centro de tratamento de cólera na cidade de Kilimani, no passado domingo, portanto, depois de, sensivelmente, duas horas, o Idil apareceu e dirigiu algumas palavras aos populares, fato que não terá agradado algumas pessoas. O que significavam aquelas palavras? Qual era o significado, qual era o objetivo daquelas palavras? Desculpe, não percebi, de que palavras? O Idil de Kilimani dirigiu algumas palavras, orientou um mini comício, e isto não terá agradado. Qual era o objetivo deste mini comício? Eu gostaria de ter aqui esse ouvinte para podermos conversar. Não sei se ele estava lá ou se ele ouviu dizer, porque o que aconteceu naquele dia foi que nós recebemos a informação de que havia disparos na zona da Sinacura, e, como presidente do município, tenho que saber o que é que está a acontecer. E dirigi-me ao local e encontrei um tumulto, portanto, com pessoas a tirarem pedras para o centro, a tirarem pedras para as polícias, e a primeira coisa que eu fiz foi encontrar-me, pedi o encontro com o comandante da polícia, que estava lá, e ele explicou-me o que estava a acontecer, e, enquanto isso, estavam a chover pedras. E, depois do comandante ter me explicado, tenho a dizer também que a própria diretora provincial da Saúde teve que sair do centro a correr, portanto, fugiu, e ela própria disse que sofreu algumas pancadas, foi fruto dessa violência, e foi nessa altura, depois de eu ter recebido o relatório daquilo que estava a acontecer do comandante da Polícia da República de Moçambique, dirigi-me aos munícipes, pedindo calma, e os munícipes pararam, pedi para que eles parassem de atirar pedras, eles pararam de atirar pedras, perguntei a eles o que estava a acontecer, o tal minicomício foi eu ter perguntado aos munícipes o que estava a acontecer, por que eles estavam a lançar pedras, e eles vieram... E qual foi a resposta dos munícipes? É exatamente isso que estou a tentar explicar, e os munícipes vieram explicar de que haviam informações segundo as quais estavam a retirar órgãos das pessoas que morriam. E em seguida, perguntei àquelas pessoas quem é que tinha visto a retirada desses órgãos. e alguns que estavam lá disseram que tinham visto. E eu perguntei onde é que estava o corpo, e eles disseram que o corpo estava no bairro do Janeiro. E eu pedi àqueles munícipes que estavam ali para que fôssemos juntos ao bairro do Janeiro, lá onde estava o tal corpo, que era para podermos certificar de que, de facto, tinham retirado alguns órgãos. Porque alguns diziam que retiraram o nariz, retiraram as orelhas, retiraram os órgãos genitais, e retiraram a orelha, etc. E a população que estava lá concordou, e nós saímos a pé, juntos, portanto, eu a pé, à frente, e eles seguiram. Portanto, eu retirei uma grande parte da população que se encontrava lá, a tirar as pedras, e saímos juntos até ao bairro do Janeiro. Portanto, foi assim que a situação de atirar pedras para o centro parou. Portanto, eu acho que a pessoa que deve ter levantado esta questão ou ouviu dizer ou então não estava lá. Porque nós tirei as pessoas que estavam lá, fomos até a casa onde havia o falecimento, só que quando chegamos lá, disseram que o funeral já tinha acontecido. Portanto, conversei com os familiares, os familiares explicaram o que tinha acontecido e depois daí conversei com a população apelando para que não se optasse pela violência, porque a violência não era algo salutar e que poderia criar mortos e vandalização de bens. Na altura, também, pedi aos munícipes aqueles que haviam retirado bens, porque depois chegou-me a essa informação de que os munícipes haviam retirado bens, de que era um perigo para a sociedade e para o município terem retirado bens daquele centro. Em primeiro lugar, porque qualquer pessoa não está autorizada a levar bens que não são dele. Portanto, é uma questão moral e é uma questão de lei. Em segundo lugar, é do ponto de vista ético. Em segundo lugar, é um crime levar bens que não te pertencem, sem o consentimento do trem. Em terceiro lugar, levar bens que eram utilizados por pessoas com doença significa estarmos a propagar a doença. Então, nessa altura, na residência da malograda, da senhora que tinha falecido, fizemos esse apelo à população para que devolvesse. E até adiantamos. Aqueles que levaram os bens e que, por acaso, têm medo de serem presos ou coisa assim, nós pedimos para que fossem entregar aos secretários do bairro ou, portanto, a outras estruturas para que fossem essas estruturas a fazerem chegar à devolução dos bens, portanto, aos seus legítimos proprietários. Portanto, foi esse apelo que nós fizemos naquela altura e algumas pessoas, portanto, lá disseram que iriam proceder. E, em seguida, nós, portanto, regressamos e, no dia seguinte, de manhã, à volta das seis horas, voltamos ao local porque nós tínhamos deixado... Havia algumas dúvidas que havia em relação à família e nós dissemos que a família devia reunir que era para nós, no dia seguinte, para nos informar, para, portanto, nos dar os dados que estavam em falta. Portanto, no dia seguinte fomos lá e, como mandam as regras na nossa cultura, depois da reunião que tivemos com os familiares, fomos ao cemitério onde fomos visitar a Campa da Malograda e, depois, voltamos à casa como fazemos nas nossas famílias. Nessa altura, eu levava o diretor da saúde, portanto, o diretor municipal de saúde que explicou às pessoas que estavam lá quais eram os métodos, quais eram os passos que deviam tomar que é para evitarmos a propagação da cólera na nossa sociedade. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.